Olá, bem-vindo à nossa 12ª aula aqui no Curso Regular Extensivo de Direito Internacional Público no Sapiência. Na aula de hoje nós vamos começar a falar de solução pacífica de controvérsias. Curiosamente também a gente vai falar de soluções não pacíficas de controvérsias. Bom, para começar, a gente vai ainda passar mais umas duas aulas falando disso, né? Para começar eu preciso conversar com você a respeito do que seja uma controvérsia, de como funciona o direito com relação a conflitos. Então, possivelmente, se você é da área do direito, você já está mais habituado com isso, nunca tenha enunciado na sua cabeça a relação do direito com o conflito, mas habituado com certeza você está. Se você não é da área do direito, alguma sensação ao menos que você deve ter de que o direito está de alguma forma relacionada com conflitos. Talvez você pense na ideia de resolver conflitos, né? Bom, eu vou desconstituir um pouquinho essa ideia de resolver conflitos com você, não porque isso vai te ajudar diretamente em uma questão objetiva em que você vai assinalar um erro, mas para você entender qual que é a relevância de tudo isso e por que a gente abarca todas essas soluções de controvérsias em uma coisa só. Então, o que é mais importante você pensar agora não é tanto que o direito resolve conflitos, quanto no fato de que o direito transforma os conflitos em uma versão mais branda. Como é que ele faz isso? Ele vai acabar, de alguma forma, colocando aquela relação conflituosa em categorias jurídicas, né? Ah, é o receptor, o agressor, não sei, ele vai acabar colocando em categorias jurídicas e aí disso ele já vai oferecer algumas soluções pré-prontas, né? Então ele acaba transformando o conflito numa versão mais branda, ok? É um pouco, um pouco abstrato realmente pensar nisso, mas se você prestar atenção é assim que vai acontecer. No caso do plano internacional, a gente ainda não tem com tanta força uma exclusividade de jurisdição, certo? A gente não tem realmente um órgão centrado que vai resolver todos os conflitos e, aliás, isso nem funciona muito internamente, né? Quanto mais você, possivelmente, se você já é da área, sabe muito bem disso, se você está se aproximando, já percebeu. Que cada vez mais se recorrem a meios não judiciais de solução de controvérsias, né? Então, esse formato de conflito mais brando, que é um conflito que cria essas versões, né? Coloca em categorias e aí apresenta isso diante de um juiz e o juiz dá uma decisão, ele funciona muito bem, mas ele está sobrecarregado. Então, mesmo no plano interno, começa a se buscar soluções não judiciais, né? Em todos os casos, o que a gente tem a participação do direito é justamente tentar tirar um pouco da personificação daquele conflito e tornar o abstrato e aí a partir daí ir apresentando uma solução. Então, vamos olhar, dar uma olhadinha rápida aqui no material. Primeira coisa, sobretudo se você não é da área que eu preciso que você guarde, no caso aqui a gente tem controvérsia, pode aparecer para você com outros nomes, como litígio, disputa, questão, lide, tá? Ela vai aparecer como um embate de expectativas e mais do que isso, né? Um embate de expectativas que acaba trocando comunicações negativas, né? Então, ah, eu quero passar pelo seu território, não. Ah, mas eu não aceito o seu não, né? Eu preciso passar pelo seu território. Isso acaba virando um café assim, não, mas você não precisa passar pelo meu território, não. Acaba ficando travado, né? Em um conflito de negativas. O que é o problema geral de qualquer conflito na humanidade? Levar embates violentos. Justamente porque fica travado nisso aqui, existe um risco desse não começar a se espalhar. Então, imagina os nossos dois estados fictícios aqui. O estado A pediu para o estado B para passar pelo território do estado B por qualquer razão, o estado B falou não, o A negou a negativa, falou assim, ah, não, você vai me deixar passar sim. O B fala assim, não, não só eu não vou te deixar passar, como eu não vou aceitar navios comerciais seu. Ah, mas se você não vai aceitar navio comercial meu, eu não vou aceitar navio comercial seu. E aí, todas as comunicações entre estados A e B começam a ser contaminadas pelo não. Você possivelmente já viveu isso em algum tipo de conflito na sua esfera pessoal. Começa uma discussão e de repente essa discussão vai se alastrando para tudo quanto é tipo de relação que você tem com aquela pessoa. De repente você, tudo que aquela pessoa faz te incomoda, tudo que aquela pessoa faz está errado, você não quer. Isso acontece. Não adianta a gente, não vale a pena aqui a gente tentar entender porquê. O fato é que acontece. E aí, quando não sobra mais nenhuma palavra para um falar para o outro além de não, não sobra palavra nenhuma para se falar, né? Então, sai na mão. Existe essa possibilidade de sair na mão. E isso também acontece entre estados, né? Um conflito se alastrar a uma dimensão tão grande que, né? E contaminando, essas negativas irem contaminando tanto as relações entre os estados que eles acabam, acaba se tornando um conflito bélico. E aí, é que existe a preocupação em solucionar conflitos, né? Solucionar essa sequência de nãos. Então, como é que o direito ajuda a solucionar a sequência de nãos? Vamos continuando aqui, né? Ele faz aquilo que eu falei. Ele dá uma forma jurídica para os conflitos. Nãos. Ele tem o procedimento judicial. Tem um juiz que é um terceiro na história. Aqui, a gente, ele tem autoridade, mas ele não precisa ser necessariamente uma pessoa com autoridade para já diminuir essa sequência de nãos, né? Então, se o estado A e o estado B, eles estão os dois em conflito e trocando nãos, simplesmente o fato de aparecer um terceiro aqui quebra essa tensão entre eles. Esse terceiro não precisa necessariamente ter uma autoridade. Essa é a forma final do direito, né? Sobretudo no direito interno. Mas esse terceiro, ele pode ser simplesmente uma pessoa que quer aproximar as partes. A gente vai ver mais disso no segundo bloco, né? Pode ser uma pessoa que vai oferecer uma solução. Ele não precisa necessariamente ter uma autoridade como no direito interno. Então, como isso se apresenta no plano internacional, né? O plano internacional, como a gente conversou, não tem muito fechada essa estrutura de um judiciário que vai resolver qualquer controvérsia. Eu acho que a corte da AIA não teria capacidade para resolver qualquer controvérsia. Se nem o judiciário interno consegue resolver internamente os conflitos entre as pessoas, não ia ser uma corte sozinha que ia conseguir resolver. Tanto é que até aparecem órgãos especializados, né? Vai aparecer o AMC com o método meio político, meio jurisdicional. A gente vai fazer essa divisão já já, fique tranquilo. Aparece o AMC, há tribunais especializados como o Tribunal do Mar. Começa a haver tribunais que são especializados em um tipo específico de um conflito, que vai ser, na verdade, um conflito direcionado a uma pessoa que cometeu um crime, né? Os crimes internacionais, aí o TPI. Começam a surgir espaços diferentes, cortes relacionadas a direitos humanos. Começam a surgir espaços diferentes, mas no fundo todos eles estão de alguma forma relacionados a resolver esses conflitos, né? Essas sequências de nãos, né? Mesmo que seja, talvez não seja uma sequência de não entre um Estado e outro, pode ser entre o Estado e uma pessoa, né? Pensando num quadro mais amplo. Mas mesmo que seja assim, não tem, só as cortes não conseguiriam lidar com isso, né? Até porque, como o direito internacional, perto do direito interno, ele é relativamente incipiente, ele ainda está muito jovem, vamos colocar assim, eu não diria que ele está engatinhando, ele é estruturado. Mas ele é muito jovem, então ele ainda não tem abstrações para todos os problemas. O direito interno tem abstrações para praticamente qualquer problema. Ele consegue encaixar numa categoria jurídica. Nos conflitos internacionais, muitas vezes eu não consigo encaixar em categorias jurídicas, talvez nem devessem, né? Um parênteses também, há conflitos emocionais que acabam chegando no judiciário, na verdade, eles têm um fundo emocional que não é tutelado pelo direito. Mas no caso do direito internacional, essa área do não tutelado é maior, tem conflitos ali que realmente envolvem questões que não têm uma categoria jurídica e estão além dos tribunais para resolver, né? Então, nesses casos, é necessário outros meios além do meio normal, que é o meio jurisdicional, né? O meio normal para o direito interno, né? Ou acabam as relações internacionais, os meios políticos e os diplomáticos sendo talvez mais comuns de solução de controvérsias do que efetivamente os meios jurisdicionais. Então, a gente pode começar a pensar, né? Isso aparece em questão de prova, no que seja uma controvérsia internacional jurídica, né? O que é uma controvérsia internacional, então, capaz de ir para um tribunal, que seria semelhante ao que acontece no direito interno. Vamos olhar aqui, né? Há dois casos que são relevantes para essa definição. Um caso da Corte Permanente de Justiça Internacional e um caso da Corte Internacional de Justiça, o caso mafromatis e o caso do sudoeste africano. Qual que é a definição, então, de uma controvérsia, é a tradução que se usa de dispute? E aqui, vamos colocar entre parênteses, jurídica. Quer dizer, o que os próprios tribunais internacionais dizem que eles conseguem resolver? A dispute is a disagreement on a point of law or a fact, a conflict of legal views or of interest between two persons. Então, como é que ele define aqui conflito? É um desentendimento, um desacordo sobre um ponto de direito, conflito sobre um fato, um conflito de visões legais ou de interesses entre duas pessoas, né? Bastante abrangente, né? Um ponto jurídico, um fato, né? Será que o fato aconteceu ou não aconteceu? Ele aconteceu, mas será que eu deveria ter reagido a esse fato? Deveria ter cumprido o contrato, deixado de cumprir o contrato? Entre duas pessoas ou dois estados, né? Bom, historicamente, esses conflitos jurídicos ou não, eles eram, era admissível que eles fossem solucionados no plano internacional pelo uso da força. Então, nós temos uma sociedade sem centro, sem hierarquia e até, a gente já viu um pouquinho disso, mas até a Segunda Guerra Mundial, se entendia que, até a Carta da ONU, na verdade, se entendia que era possível, era lícito, era um meio de solução de controvérsia essa guerra. Ué, eu tô com uma controvérsia com aquele cara ali, eu posso com aquele outro estado, a gente vai resolver na mão e acabou. Essa rejeição à guerra, a guerra como um ilícito internacional, vem da Carta da ONU. Então, vamos olhar aqui na cronologia que eu coloquei pra você. A origem é uma ideia de ius ad bellum, né? Que o ad, o direito à guerra, né? Um direito dos estados de se defenderem e de defenderem seus interesses por meio da força. Em 1919, com o Pacto da Sociedade das Nações, né? Eles recusam o uso da força como primeira opção. Ainda não é um ilícito. O Pacto Brinquenquelo, os membros do Pacto renunciam a esse direito. Então, você percebe aqui que tudo aqui tem uma estrutura de que havia um direito à guerra, quase como se você tivesse direito de sair na mão pra resolver os seus problemas internamente, né? Então, era entendido como um direito. a partir da Segunda Guerra e a partir da Carta da ONU, a guerra é um ilícito internacional, a gente vai ver isso no artigo 2º já já, e há possibilidades de soluções pacíficas e uma possibilidade específica de uso da força no caso de ameaça à paz com autorização, né? Do Conselho de Segurança. Então, é muito importante, quando você começa a ver a questão de solução de controvérsias, você situar essa ideia que a gente não tem mais no direito interno de que era possível resolver as coisas pelo uso da força, de que era um direito dos Estados. Preciso que você guarde isso, que era um direito dos Estados e que houve uma evolução intelectual na direção de se tornar um ilícito internacional. Ok? Em frente. Vamos dar uma olhada, então, como estão previstas as soluções de controvérsias, as soluções pacíficas de controvérsias na Carta da ONU. É o artigo 33. Vamos olhar. As partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação. Você já vai entender porque está tudo de cor diferente. Arbitragem e solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais ou qualquer outro meio pacífico à sua escolha. Se quiser jogar, tirar a cara ou coroa, também pode, estamos admitindo. Então, diante desse artigo, a gente pode organizar a matéria da seguinte forma. Nós temos, na solução pacífica de controvérsias, meios diplomáticos, meios políticos e meios jurisdicionais. O que são os meios diplomáticos? Vamos voltar aqui. Então, nós estamos procurando os azulzinhos. Negociação, inquérito, mediação, conciliação. Eles são chamados de meios diplomáticos. A ideia é que aqui, pode voltar para mim um pouco, a ideia é que nesses meios, ou os estados estão tratando entre si, ou eles estão, a gente vai ver um pouquinho mais no segundo bloco, ou eles estão com a ajuda de um terceiro, mas um terceiro que não tem uma autoridade. Eles estão fora de um cenário de organização internacional. Então, possivelmente, fora de regras pré-estabelecidas. Diferente, agora vamos voltar aqui, seriam essas mesmas situações, como negociações, mediação, conciliação, no âmbito de acordos regionais ou entidades, aqui a gente pode pensar organizações internacionais. Esses aqui são chamados meios políticos. O que são os meios políticos? Os meios diplomáticos, dentro desses, dessas entidades, desses acordos, portanto, já sujeitos a uma série de regras. E por fim, eu coloquei aqui em vermelhinho para você, nós temos os meios jurisdicionais, arbitragem e a solução judicial. Então, onde que é a linha que a gente traça entre meios diplomáticos e políticos e os meios jurisdicionais? Bom, então, tentando puxar aquilo que eu falei, pode voltar para cá. Tentando puxar aquilo que eu falei de como funciona no direito interno. Bom, no direito interno, lembra, nós tínhamos aquele conflito, aquela situação de não, 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 não vou fazer o que você quer, também não vou fazer o que você quer, nós temos aquele conflito. Há possibilidade, né, as partes, por alguma razão, vão a um terceiro com autoridade. O conflito deles vai deixar de ser um conflito emocional, vai virar um conflito entre categorias abstratas. E esse terceiro, que tem autoridade, ele vai dizer o direito, ele vai dizer qual daquelas categorias abstratas ali, cumprimento de contrato, descumprimento de contrato, exceção do contrato não cumprido, qual daquelas categorias, qual daquelas situações é o direito, né? De certa forma, ele vai dizer quem tem a razão? Sim, naquele caso. Isso é uma coisa até difícil de os próprios, as próprias pessoas passarem, se você é da área do direito, você deve ter visto isso, se você não é da área, mas já passou por um processo, você deve ter visto isso também, que a pessoa sente que o juiz está dizendo que está meio que chancelando aquela pessoa, falando do outro lado, falando da pessoa que ajuda alguém a julgar. Quando você está decidindo um desses conflitos, olhando essas categorias jurídicas, por que você está olhando categorias jurídicas e não pessoas? Você descobre que os safados também têm direito. Então, algumas vezes o cara é safado, o cara é pilantra, mas você não está julgando a pessoa, você está julgando aquela questão abstrata, então você diz o direito naquela questão abstrata e às vezes o cara tem razão, o direito dele é bom, o direito dele é melhor. O argumento dele naquela situação, aquela coisa abstrata é mais, é a que se encaixa no resto do ordenamento, que é válida. Então, esse ato de decidir nesse plano abstrato é o que é o dizer o direito, o ius di sere iuris dictum, iuris di são, iuris di sional. Então, esse dizer o direito. A característica aqui é que ela é vinculante para as partes, vamos voltar aqui para o material, é vinculante para as partes. No caso dos estados, como é vinculante, somente se eles aceitarem essa decisão que será vinculante, eles ainda não sabem qual que vai ser, é que vai realmente poder haver a jurisdição. Justamente por essa questão de ser vinculante para as partes, a arbitragem muitas vezes é chamada de meio, ele é um meio jurisdicional, porque ele diz o direito, mas nem sempre ele consegue vincular, então ele é chamado de semi-judicial. E os meios judiciais são realmente os tribunais. Então, isso quer dizer que todo mundo aqui, esses dois aqui, eu não tenho ninguém dizendo direito. Eu não preciso entrar nesse processo abstrato, muitas vezes eu estou lidando realmente com a questão de interesses. Eu poderia elevar para o direito, e muitas vezes isso é feito em uma negociação, não faz? Olha, se você for realmente querer discutir isso aqui em um tribunal, isso aqui vai ser encarado como um descumprimento de tratado e acabou. Então, vamos tratar em outra dimensão. Muitas vezes há realmente uma espécie de dizer o direito ali, ah, esse está certo, esse não está, esse agiu de acordo com o tratado, não agiu, agiu de acordo com o costume internacional, não agiu. Pode acontecer, mas uma pessoa que é convidada a dizer isso, mas, de novo, as partes não estão vinculadas a ela. A gente vai ver tudo isso com calma ali na segunda parte, quando a gente for ver com calma os meios políticos, mas o que eu quero que você guarde é que ele não está aqui nos meios políticos diplomáticos, se não necessariamente se depara com essa situação em que os safados também têm direito. O safado está em interesse e a gente tenta lidar com os interesses deles de uma forma que não, de uma forma que não leve a um conflito bélico, certo? Então, olha só, deixa eu só colocar aqui para você uma questão, para você ver como realmente acontece essa definição de controvérsia, só para você não esquecer. Olha aqui no material. Essa questão é de uma prova muito famosa de consultor da Câmara de 2002 e ela é utilizada até hoje. Todas as provas de consultoria da Câmara, elas são de nível elevado, eu recomendo que você faça, da Câmara e do Senado, tá? Mesmo as um pouco mais velhas. Olha essa questão. Toda contradição ou oposição de tese jurídica ou de interesses entre dois estados constitui conflito ou litígio internacional, foi considerada certa, e olha só, é exatamente aquela definição que eu te dei do caso Mavromatis, né? Está aqui a referência dele. Ele é de 1924, ok? Então, você vai poder ver esse tipo de coisa acontecendo. Outra questão aqui. Apesar das críticas advindas de vários estados à sociedade internacional, a Carta da ONU não proíbe o uso da força por um estado como medida extrema. Não, a gente acabou de ver que é um ilícito internacional. Agora, olha o artigo aqui pra você dar uma olhada. É o artigo 2º. A gente conversou um pouquinho quando falou da ONU, né? Falou dos objetivos, tudo mais. E eu acho que eu até destaquei esses incisos. Não me lembro se eu destaquei, mas vamos olhar de novo. Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos. Então, aqui eu tenho um dever. Dever de meio pacífico. De modo que não sejam ameaçados a paz e segurança internacionais. Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer estado. E aí, o artigo 51, que já é ali no capítulo 7º, nada na presente cárcerea prejudicará o direito inerente à legítima defesa, né? No caso de ocorrer um ataque contra um membro das Nações Unidas. Até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias, né? As medidas tomadas serão comunicadas ao Conselho de Segurança e não deverão atingir a autoridade e responsabilidade que a presente carta atribui ao Conselho. Ou seja, há existência, a possibilidade de uma legítima defesa, né? Quer dizer, não é que o uso da força é vedado, mas a guerra como solução de controvérsias é vedada. É isso que eu preciso que você guarde, tá bom? Então, ela, a guerra como solução de controvérsias vai ser considerado um ilícito internacional. E isso está principalmente nesse artigo 2º, no inciso 3º, né? Deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos. Combinado aqui, deverão evitar o uso da força contra a integridade territorial, tá bom? E aí, por conta da interpretação desses artigos, a gente vai considerar que isso aqui é, que a guerra se torna um ilícito internacional, tá bom? Então, eu vou fazer uma pausinha aqui e aí, daqui a pouco, a gente volta com o 2º bloco dessa aula. Olá! Bem-vindo ao 2º bloco aqui na nossa 12ª aula no CRE de Direito Internacional Público. Nós estamos falando de solução pacífica de controvérsias. E eu já falei um pouco para você sobre o que seria uma controvérsia em geral, pensando sociologicamente, o que que já foi definido como uma controvérsia no plano internacional. E já falei que houve uma evolução da comunidade internacional no sentido de deixar de entender a solução de... a guerra como uma solução de controvérsias e entender como um ilícito internacional. De forma que sobram para a gente as chamadas soluções pacíficas de controvérsias. Aí eu peguei já para você, já listei no artigo 33 da Carta da ONU, algumas dessas soluções e a gente dividiu em meios diplomáticos, políticos e jurisdicionais. Os jurisdicionais a gente vai deixar para as próximas aulas, né? Quando a gente for tratar, sobretudo, de corte internacional de justiça. Então, agora, falta a gente ver quais são esses meios diplomáticos e políticos de solução de controvérsias. Lembrando que os políticos são os diplomáticos numa arena multilateral, né? Então, eles têm alguma limitação, algumas regras, né? Enquanto os diplomáticos, eles são bastante livres. Eu não sei se você se lembra, possivelmente você já estudou algum mnemônico para lembrar quais são os meios pacíficos de solução de controvérsias, quais são os meios políticos. Eu até coloquei aqui, mas eu confesso que eu não gosto muito dele. Eu gosto de pensar que a doutrina elenca seis. Guardar o número seis e aí me lembrar deles conforme a uma participação de... uma interação maior entre as partes e até uma participação de terceiro na história, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Só para lembrar, claro, você já deve ter visto isso aqui, né? Que é o mnemônico que tentaram criar para lembrar quais são os meios diplomáticos elencados pela doutrina, porque não precisam ser só esses. Você viu ali no artigo 33 que não é limitado. Aliás, nem cita alguns desses aqui. Que é o caso nenhum meio bastar chama o imperador. Eu acho complicado. Eu nunca consegui memorizar com isso aqui, tá? Se você consegue, muito que bem. que o importante é você fazer ponto na prova. Mas se você não consegue, eu prefiro entender como é que é que funciona, né? Então, eu gosto de me lembrar que são seis. Aí, se eu cheguei a seis, eu sei que não está faltando nenhum. E eles são, eu coloquei aqui, mais ou menos numa ordem de o quanto é que há interação entre as partes e eventuais participações de terceiros, né? Mas a gente até poderia estruturar diferente. O primeiro dos meios é a consulta. Pode voltar para mim um pouco. O primeiro dos meios são as consultas. Alguns conflitos, eles têm origens realmente em pequenos desentendimentos, né? Até um diz que disse assim, ah, olha, parece que você vai, está querendo enviar aviões para passar aqui em cima do meu território, né? Nas consultas, as partes, elas enviam questões uma para a outra, simplesmente. Elas só se conversam realmente. Ah, foi isso mesmo? É isso que está acontecendo? Ah, me disseram que você está preparando uma lei para impedir meus nacionais de entrar no seu território. realmente são conversas, né? Trocas de comunicações entre os corpos diplomáticos e o próprio governo dos estados tentando esclarecer questões. A chave da consulta é isso, é esclarecimento, tá? Questões de esclarecimento. Muitas vezes isso se resolve. Até porque muitas vezes as consultas podem chegar a uma espécie de pedido de desculpas. que já é, em muitos casos, suficientes em conflitos, né? Em controvérsias internacionais. Vamos a conflitos, porque você pode tentar lembrar de política internacional e da tilt. Em controvérsias internacionais, pode ser que simplesmente consulta, que vai gerar um esclarecimento, né? Pode chegar a facilitar, né? Uma dissolução dessa controvérsia. O segundo meio, que não chega a ser um meio... A consulta realmente nem chega a ter uma controvérsia de verdade, né? O segundo meio que também não entra tanto uma solução de controvérsia, mais porque não tem tanto uma controvérsia do que pelo meio, é o inquérito. O inquérito, esse esclarecimento, ele já é de uma ordem mais concreta. Então, de alguma forma, eu preciso descobrir alguma coisa, se houve... Um rio, um determinado rio, tá mudando de direção, se determinado... Se o território tá sendo afetado, a nossa fronteira tá sendo afetada por causa do rio, o rio tá secando, o rio não tá secando. Será que é uma barragem que você fez ali adiante que tá secando o meu rio? Uma equipe vai tentar analisar isso de uma maneira técnica e aí vem um inquérito, vem um relatório desse inquérito, trazendo informações. Em geral, tantas consultas quanto inquéritos, eles são inícios de soluções de controvérsia, até porque são inícios realmente da controvérsia, né? Você percebe que nesses casos você tá se entendendo ainda o que tá acontecendo. Então, a diferença da consulta pro inquérito é que a consulta, ela é mais informal, uma troca de comunicações entre governos. No inquérito, há especialistas que vão produzir algum tipo de relatório, alguma informação mais técnica a respeito de uma situação, né? Então, os dois nessa natureza de esclarecimentos e alguns autores até falam que não são soluções pacíficas de controvérsia, essas são atos preparatórios pra uma eventual solução de controvérsias. Surgido a controvérsia, digamos, se verificar, não, foi realmente a sua barragem, tá diminuindo o rio e aí tá afetando, a minha fronteira tá afetando a agricultura aqui no meu território, alguma coisa do gênero. Afetando a fauna, o que seja. se inicia realmente um conflito. Você vai destruir a barragem? Não, não vou. Então, se inicia realmente o conflito. Se o conflito for muito grave e parecer não haver forma, né, de esses governos conversarem, um terceiro pode se oferecer simplesmente para aproximar as partes. Você vai ver isso acontecendo com frequência em casos do Israel-Palestino, né, que já são conflitos bem mais arraigados e não envolvem simplesmente uma única barragem, um único canto. Nessas situações, um terceiro pode se oferecer para, de alguma forma, criar um território neutro simplesmente para aproximar as partes. Ele não chega realmente a interferir nas conversas. Ele só vai aproximar. Só fala, vamos conversar. Esse é um papel muitas vezes desempenhado pelo secretário-geral, pelo Papa muitas vezes também é desempenhado e algumas vezes até por terceiros, por governantes de terceiros estados. Esses são os bons ofícios. Os bons ofícios é essa solução de controvérsias que surge da aproximação das partes por um terceiro que não se intromete na solução do caso em si, só aproxima as partes. Então a palavra-chave aqui é aproximação. Com ou sem o terceiro, as partes vão ter que conversar nesse caso. Elas começam a conversar e aí vem o meio de solução pacífico de controvérsias político por excelência, que é a negociação. Na negociação, as partes expõem seus interesses, expõem até onde elas podem ceder, criam, chegam a uma solução elas mesmas. A gente pode até usar o termo autocomposição, mas eu acho que seria erudito demais. A questão da negociação é que as partes, elas chegam elas mesmas a uma solução para o conflito. Então, você vê que tudo se liga aqui. Pode ser que tenha tido uma consulta, a consulta gerou uma necessidade de um inquérito, o inquérito esclareceu, delimitou qual que era o problema, mas o problema era muito grande. Então o terceiro teve que chamar alguém para conversar e chamar as partes para conversar, oferecer um espaço neutro para que elas conversassem, e aí nessa conversa as partes entraram em negociação e chegaram a algum tipo de acordo. Isso provavelmente é o fluxo mais comum de solução de controvérsias que existe. Ainda assim, pode ser que as negociações sejam frutíferas, que as negociações não cheguem a um acordo ou não consigam abarcar toda a dimensão do conflito. Aí, um terceiro é chamado para dar uma solução. Aí sim, ele vai entender o caso e tentar ele oferecer uma solução. Esse é o caso da mediação. Então, na mediação, o terceiro atua no conflito, diferente lá dos bons ofícios. Nos bons ofícios, ele não estava atuando no conflito, ele só aproximou as partes e ofereceu um território neutro. Na mediação, ele atua. Aí aqui eu tenho um tiquinho, talvez, de caráter jurisdicional. Mas a doutrina não trata disso, eu só estou acalmando, se você tiver uma sensação de nada, mas será que ele vai falar do direito? Pode ser que ele fale, pode ser que ele não fale, pode ser que ele simplesmente ofereça uma solução. vai tentar chegar em algum tipo de acordo ali, entrar numa base comum, entender o que é irrenunciável para um lado, o que é irrenunciável para o outro, tentar fazer as partes cederem, entenderem como chegar numa solução que não vai desembocar em algum tipo de conflito que gere uma ameaça à paz. Então, ele vai tratar disso e, sobretudo, ele vai oferecer uma solução. Pode ser que esse terceiro não seja, que nesse caso é a mediação, pode ser que ele não seja uma única pessoa, pode ser que ele seja um conjunto de pessoas que é chamado a oferecer essa solução, apreciar o caso e oferecer essa solução. E aí, nesse caso, eu tenho uma conciliação. atenção aqui, se por um acaso você trabalha na área do direito e trabalha na área de meios não jurisdicionais, de solução de conflitos, você vai ver que essa definição de mediação e conciliação não é a mesma, tá? Que a gente usa no direito interno. Não se preocupe, confie no seu manual, porque é isso aí também que vai ser utilizado pela... que vai ser utilizado pela banca, tá? Só faça essa divisão interna, é possível que você já tenha estudado isso, participado disso na faculdade, feito alguma coisa assim, é um tiquinho diferente mesmo, ok? Todos esses meios, lembre-se, eu falei disso no primeiro bloco, em todos esses meios, em momento algum, o terceiro, se é que ele apareceu, né? Falei que no meio daquele não, 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 o terceiro dá uma esfriada na situação. Em todos esses meios, o terceiro não tem uma autoridade, a decisão dele não vincula, sobretudo na mediação e na conciliação, a proposta deles não vincula, né? Então, se eu não tenho nenhum meio com autoridade que vincula, que as partes tenham que cumprir aquela decisão, eu não posso dizer que eu tenho uma hierarquia entre esses meios. o importante aqui é solucionar a controvérsia de um meio pacífico. Não é, não é necessariamente essa ordem de gradação feita só por fins didáticos. Não é necessariamente nessa ordem que deve acontecer. Pode ser que as coisas se resolvam, depois começa uma negociação e a negociação puxa o inquérito. Aí o inquérito acaba ajudando a resolver. Pode ser que tenha uma primeira negociação que não funciona e precise de bons ofícios que vai levar uma segunda negociação. Pode ser que eu tenha uma mediação, a mediação não funciona e aí há uma negociação que funciona. Pode acontecer. Não há hierarquia entre os meios. O importante é que as partes cheguem ao ponto que elas aceitem. Aqui impera a vontade das partes em conflito. Então o importante é chegar a uma controvérsia, uma solução da controvérsia que eles aceitem. Onde é que isso aparece na jurisprudência internacional? O famoso caso Beagle. Olha só ele aqui. Vem aqui para o material. O caso Beagle entre Argentina e Chile diz respeito não a um cachorro, claro, mas ao canal de Beagle. E a questão de delimitação de fronteiras no canal e nas ilhas da região. É uma disputa que vem desde o século XIX. e ela passou por tudo. Passou por negociação, passou por tentativa de arbitragem, teve uma primeira tentativa de arbitragem envolvendo árbitros do Reino Unido e dos Estados Unidos e a própria Corso Internacional de Justiça que durou de 33 a 70. em 70 que chegou foi para uma outra arbitragem que chegou num laudo em 77. Só que esse laudo o Chile acertou e a Argentina não. Lembra, a arbitragem é semi-judicial. E aí o conflito começou a se agravar até pela situação política daqueles estados e a Santa Sé veio a interferir. De início o Chile aceitou, a Argentina resistiu. Se você olhar aqui era um momento em que a Argentina estava tentando se impor internacionalmente, vamos colocar nesses termos. E aí em 84 o presidente Afonso chamou um plebiscito e aí a mediação papal foi aceita. A proposta que o Papa fez então veja aqui eu tinha uma arbitragem que diz quem tinha o direito no quê foi jogada fora ninguém quis aceitar e a solução que o Papa ofereceu foi finalmente aprovada pela Argentina. Eu coloquei aqui esse desenhinho dessa forma aqui até um pouquinho de cores para você entender fixar essa ideia de que não existe hierarquia entre os meios. Muito importante que você guarde isso. Todos esses meios como eu falei eles podem acontecer no âmbito de organizações internacionais. Quando eles acontecem no âmbito de organizações internacionais ou de acordos internacionais o acordo é o guarda-chuva não o acordo não é o resultado é o guarda-chuva porque claro na negociação vai sair um acordo internacional. Quando o acordo é um guarda-chuva para a forma como vai resolver o problema ele é um meio político. Percebe agora por que a gente fala que a OMC é política e jurisdicional? Dentro daquela organização existem alguns desses meios quando você for ver lá com a professora Vivian como é que é a solução de controvérsia da OMC você vai se lembrar dessas questões de inquérito vai se lembrar das consultas tem essa fase também e da própria negociação em certa medida. Só depois é que ele entra numa fase realmente jurisdicional até porque chega um momento que ainda há uma decisão ali por um órgão político uma decisão do que está acontecendo por um órgão político até aquele momento ele é político só quando ele é enviado para o tribunal de apelação que aí ele é considerado jurisdicional aí alguém vai dizer o direito até lá está se investigando realmente está seguindo inquérito de certa forma tentando aproximar as partes tudo mais tentando pedir para que a parte não não haja de determinada maneira modifique as suas atitudes tudo mais há toda uma fase preparatória ali que você vai ver vai se lembrar desses mesmos meios políticos certo em todo caso no meio dos meios políticos dos meios diplomáticos dos meios políticos e em certa medida também nos meios jurisdicionais a gente vai precisar de certa forma ter algum tipo de medida coercitiva claro que eu só digo que um meio de solução pacífica de controvérsias foi um sucesso quando as partes interrompem o conflito e seguem sua vida mas muitas vezes até chegar nesse ponto as partes trocam entre elas algumas farpas alguns meios coercitivos sobretudo quando está relacionado ao tratado você que troque alguns meios coercitivos no intuito de uma das partes fazer com que a outra cumpra um determinado tratado ou um determinado dever esses meios coercitivos não são considerados uso da força nem uso legítimo não são considerados também guerra lembra que a gente viu que a guerra se tornou um ilícito internacional não, eles não são considerados desse tipo eles são meios realmente de coagir o outro admitidos em direito internacional vamos dar uma olhada aqui no material primeiro eu coloquei aqui os que são admitidos o primeiro deles é a retorção que basicamente é um pouco aquele não não você responder na mesma medida eu não sei se você se lembra já faz algum tempo isso ministro das relações exteriores ainda era ministro Salsolafer que os Estados Unidos começou a pedir por uma série de razões pedir digitais dos nacionais brasileiros e aí em troca disso como uma retorção o Brasil começou também a pedir dos nacionais americanos que no momento da entrada no país apresentassem as suas digitais isso foi uma medida de retorção existe o boicote em geral de linha econômica o rompimento de relações diplomáticas a interrupção parcial ou total de relações econômicas a interrupção de operações de comunicação e transporte na OMC a suspensão de obrigações você vai ver isso com mais calma mas aí o resumo é se o cara não quer jogar o nosso jogo então a gente não vai jogar com ele também não vamos dar benefício e só por último emprego da força física autorizado pelo conselho de segurança então da onde que eu tirei isso eu não tirei isso da cartola eu tirei isso do artigo 41 da carta da ONU o conselho de segurança decidirá sobre as medidas que sem envolver o emprego das forças armadas grifa mil vezes isso aqui sem envolver o emprego das forças armadas deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os membros das nações unidas a aplicarem tais medidas essas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas dos meios de comunicação ferroviários marítimos e aéreos postais telegráficos radiofônicos ou outra qualquer espécie de rompimento de relações diplomáticas né então aqui ele só não está contando esses dois primeiros né que são a retorção e o boicote que são comuns até são ações comuns e esse aqui que é próprio da OMC que só faz sentido no âmbito da OMC quais são os meios então que não são admitidos a chamada represália tá então muitas vezes aqui volta um pouco para mim muitas vezes o termo sobretudo na mídia confunde a retorção com a represália até porque retorção é uma palavra muito feia né então fala em represália aquela ação o Estado fez tal outra coisa mas tecnicamente não é a represália é um bloqueio militar de navios tecnicamente no direito internacional público e não pode também seria um uso da força da mesma forma que o sequestro embargo que são sequestros de navios o navio passou eu peguei tá aqui preso comigo esses dois meios são considerados ilícitos internacionais ok e esses aqui não podem os outros podem e você viu que eles são relativamente brancos ou pelo menos eles não incluem de fato o uso da força física incluem uma contração das relações internacionais de alguma forma né é um quase que um tratamento de gelinho com o cara mas quando você precisa das relações internacionais para sobreviver é bastante relevante né e aí só lembrando aquilo que a gente viu no primeiro no primeiro bloco a guerra não é admitido né não é um meio admitido com o pacto sociedade das nações né uma ideia de que não era mais a primeira opção primeiro haveria um prazo para arbitragem pacto branquelo renuncia ao direito à guerra né eles ainda entendiam que tinha um direito a carta da ONU de 45 proíbe né uso formal e sensível da força e por fim o tratado de Roma e aí aqui a gente pode falar que é realmente um ilícito tipificado é um crime crime de agressão e aí você vai ver o crime de agressão quando a gente for passar lá pelo TPI a gente vai ver com calma o crime de agressão mas tudo isso consolida a ideia de que a guerra não é mais um direito dos estados é um ilícito internacional ok então olha só deixa eu mostrar para você algumas questões olha esse aqui essa questão aqui o conselho de segurança da ONU poderá tomar medidas próprias para fazer cumprir acórdão da corte lembra que era acórdão né a decisão não é um acordão é um acórdão da corte institucional de justiça a consolidação da decisão de vários juízes conforme o artigo 94 da carta da ONU e já o fez nos casos de estreito de Corfu e das atividades militares na Nicarágua pelo contrário isso não foi feito tá não foram tomadas as medidas próprias ele pode né a corte pode direcionar ao conselho de segurança um descumprimento mas não foi feito ok olha essa outra questão aqui o conselho de segurança da organização das nações unidas principal órgão dessa entidade é o único que pode determinar a aplicação de sanções não na verdade não é isso primeiro que o conselho de segurança não é o principal órgão o principal órgão é a assembleia geral e segundo não é o único que pode determinar sanções a própria assembleia geral pode determinar sanções né e aí as sanções são nessa mesma linha né vamos acrescentar aquele artigo 41 a sanção principal da ONU que é a exclusão do membro e que ela é decidida na assembleia geral né até houve o conselho de segurança mas é decidida na assembleia geral considerando que o governo de dado país passou a restringir a entrada de cidadãos do outro país e seus controles de migração por meio de exigências documentais extensivas e sim em resposta o governo desse tornou mais rigoroso o controle de migração para os cidadãos daquele a situação ilustra a retorção perfeito tá guarda aqui só para você ver como isso cai olha só cai exatamente assim e essa é a definição de retorção aliás é justamente o caso que eu contei né o bloqueio pacífico consiste no sequestro em plena paz de cargas de um estado estrangeiro ancorados no porto ou em águas territoriais de outro estado que se utiliza dessa sanção não isso aqui é o embargo o bloqueio pacífico não o bloqueio pacífico é uma ideia de aliás nem teria um bloqueio pacífico né para a gente pensar assim mas seria uma ideia de interromper relações né nem toda sanção aplicada unida lateramente pelos estados via o direito internacional público como é o caso da retorção ok e da represália não lembrando que a represália vai ser aí sim um bloqueio de navios as sanções não se confundem com a guerra por vários motivos entre os quais o fato de que essas medidas coercitivas não podem atingir terceiros estados enquanto a guerra engendra para terceiros direitos e deveres vamos parar aqui um pouquinho voltar para mim só para eu te mostrar isso bem claro né talvez você tenha olhado e falado assim não mas qual que é a diferença de uma sanção de um uso da força e de uma e de uma sanção e a guerra em si a guerra quando realmente eu tenho um conflito bélico significa que vai estar acionado direito de genebra e direito da haia então eu vou ter tanto os direitos aos envolvidos no conflito quanto daqueles terceiros que não estão envolvidos no conflito tem esses direitos e deveres isso não faz sentido na retorção acabei de descrever para você não faz o menor sentido né então mesmo a questão econômica tudo mais não vai fazer sentido a ideia é que não atinge terceiros por isso é que essas medidas são admitidas ok bom então só coloquei essas questões aqui para você dar uma olhada de como isso pode aparecer para você né numa questão objetiva já apareceu um pouco em questões discursivas mas aí são questões um pouco mais amplas justamente relacionadas à dimensão das possibilidades de solução de controvérsias ou mesmo o fato de haver uma certa permissão né essa esse pequeno paradoxo que a gente viu né de que é um ilícito a guerra é um ilícito internacional mas o uso da força não é permitido mas existe a possibilidade da legítima defesa esses mas assim então dentro daquela questão que ficou famosa a respeito das contradições próprias do direito do direito internacional na verdade contradições próprias do próprio direito isso vem isso vem a aparecer então há um aspecto mais amplo mas em geral o que vai aparecer o que vai surgir para você primeiro essa ideia da guerra como ilícito essa primeira coisa que eu preciso que você guarde segundo a ideia lembrar mais ou menos o que é cada meio político meio diplomático e entender que os meios diplomáticos tem o caráter político quando no âmbito de uma arena multilateral então entender mais ou menos o que é cada um deles e sobretudo entender que não tem hierarquia entre eles quando você for realmente sentar fazer questão a respeito você vai ver que essas aqui eu coloquei porque eu gostei da redação delas na verdade e para você fixar um pouquinho essa ideia dos meios coercitivos mas quando você for realmente treinar pegando os bancos de questões que existem por aí você vai ver que a maior parte das questões está relacionada a essa ideia ou da guerra como ilícito ou da hierarquia entre os meios quando aparece no CACD está relacionada a hierarquia entre os meios não são coisas muito difíceis de você guardar claro a gente pode ver por bastante tempo a questão de ah mas será que existe a guerra justa e aí as incoerências do direito e a ação humanitária e o chamado capítulo 6 e meio se a guerra é um ilícito internacional por que que pode e as omissões da ONU com relações a determinadas ações que depois veio a referendar como os casos de Afeganistão Iraque a gente pode discutir filosoficamente tudo isso mas eu preciso que primeiro você tenha essa base depois a gente parte para essas discussões das incoerências e primeiro precisa saber as regras para ver as incoerências entre elas então com isso aqui eu acho que você já consegue primeiro resolver questões objetivas e começar talvez a pensar de uma forma eu não gosto necessariamente de usar crítico porque crítico parece que é escola de Frankfurt não é isso de uma forma autônoma com relação a coerências e incoerências do direito internacional público mas primeiro entenda essas regras ok bom então por enquanto a gente fica por aqui na próxima aula eu volto falando da Corte Internacional de Justiça e a gente vai repetir um pouco mais vai rever um pouco mais esses conceitos tá certo muito obrigada e até a próxima